Boa tarde a todos. Boa tarde não, boa noite. Me pediram, pessoal, para fazer um vídeo mostrando como que a máquina funciona. Então, primeiro que tudo, né, quero só deixar ela regulada aqui, que eu já estava quase esquecendo. Agora que eu notei que estava frouxo, isso que é bem fácil. Só deixar ela, pegar a régua, né, coloca aqui, deixa ela reta com a lâmina, né, ou então com a serrinha, como se fala, mas aperta aqui embaixo na máquina aqui. Então ela já trava a mesa, para não inclinar para o lado. Beleza? Então já está travado, não precisa apertar muito não. Então agora eu vou mostrar aqui ela cortando a madeira. Essa madeira, que eu não sei bem que tipo de madeira que ela é, dá a impressão que é tipo eucalipto. De 15 milímetros, a espessura dela, né. Daí o pessoal queria ver ela funcionando, para saber se ela é boa ou não. Então eu vou mostrar aqui como é que ela corta. Vou fazer um corte mais ou menos de cada pedaço de madeira aqui. Cada espessura, assim, que eu tiver aqui por perto, beleza? O vídeo não ficar muito longo. Essa aqui é de 15. Vou colocar a sua tomada aí, que eu estava até esquecendo, senão não vai ligar. Beleza? Ok. E agora eu vou cortar. Está firme? Está firme. Antes de tudo, pessoal, reparem uma coisa. Aqui na máquina, essa aqui eu acho ela boa por causa de um esquema também. Reparem que ela está em uma velocidade. Quando a gente liga ela, pode notar, ó. Ela está assim, né. E depois, quando você começar a cortar madeira, às vezes ela dá um tipo, da impressão que ela acelera. Mas para mim ela acelera de verdade, acelera mesmo. Ela acelera quando, tipo, você está usando a madeira ali e você, tipo, força a madeira. Como se fosse, vamos dizer, como que parece que a máquina, parece que ela reconhece. Como que ela precisa acelerar, ter mais força para poder cortar aquela madeira mais grossa. Talvez podem notar, pessoal. Pode ser que isso aqui não aconteça, mas depois eu vou cortar os outros pedaços mais grossos. Beleza? Então eu vou mostrar agora. Então eu vou mostrar agora. Só uma explicação rapidinho aqui, pessoal. Para quem não sabe, ainda de repente, você está apenas começando a usar esse tipo de máquina. Sempre quando você estiver cortando a madeira, nunca empurre ela até o final, fechando ela. Quando você vê que ela está quase terminando de cortar a madeira, vamos dizer que você está empurrando ela, ela está cortando, está cortando. Quando você vê que ela estiver perto aqui, mais ou menos, daí você empurra mais só segurando de um lado, só forçando de um lado. Porque daí quando você empurrar segurando só forçando de um lado, quando ela cortar, ela vai fazer assim, ó. Ela vai se abrir certo. Agora se você empurrar cortando, forçando os dois lados, ela vai fechar a frente. E quando fecha, fecha a frente. Pô, que seca, de repente, a serrinha acabe arrebentando. Ela vai dar aquela travada, né? Ou então pode acabar estragando o corte ali ou acontecendo alguma coisa. Então, até susto você pode levar. Beleza? Vou cortar mais um pedaço aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Fica muito bom o corte, ainda que a serrinha já está bem usada, só está bem gasta a serrinha. Ó, mas fica show de bola. Vou mostrar aqui para vocês. Estacar uma cola boa aqui, acho que nem aparece que foi cortado. Vou pegar um outro pedaço. Esse é um pedacinho simples, né? De chapa ali, compensado, de 18 milímetros. Vou cortar só esse pedacinho aqui para vocês verem. O cortou numa boa também. Chapa de compensado de 18 milímetros. Só um pedacinho, cortei aqui só para mostrar. Vou cortar uma outra parte dela aqui. E aí E aí Não está encaixando bem Tem um dentinho aqui Fica show de bola Muito bom pessoal Às vezes quase nem aparece Agora vou pegar um pedaço aqui Que deve ser de eucalipto também Esse pedaço aqui da 20mm Coloquei eu Significando eucalipto Está meio lascado aqui Cortou em uma boa E ainda cortei devagar, não cortei bem rápido Isso aparece bem Bem bonito o corte aqui pessoal E aí E aí E aí E aí Eucalipto de 20 milímetros. Eucalipto de 20 milímetros. Agora vou pegar um pedaço de pinos de 24 milímetros. Faz a impressão que está um pouco verde os pedaços de madeira aqui. Tem uma hora que não quebra a serrinha. Acho que ela está meio verde. Eucalipto de 20 milímetros. Cortou a beleza. Que nem eu tinha falado. Ainda que a serrinha está meio ruim. Está bem usada já a serrinha. Deixar bem aqui colocado. Aí. Quase não aparece ali. Essa aqui é pinos de 24 milímetros. A espessura dele. Faz um pedacinho de curva aqui. Só para ver. A parte mais curva, pessoal. Quando você faz curvado. Que é mais fácil para arrebentar a serrinha. E... A parte mais curva, pessoal. A parte mais curva. A parte mais curva. Amém. Cortei, ficou bem bom o corte também, encostando aqui a madeira, as vezes quase nem dá de ver emenda pessoal, emenda não, vamos ver o corte. Cortar só mais um pedacinho aqui, quando eu digo só mais um é que dá medo, é que sempre que a gente fala que vai fazer a última coisa, aí é que dá problema, isso aqui não sei que madeira é, não sei se é eucalipto também ou não, a madeira é diferente, dá 35mm a espessura pessoal. Cortar aqui ela reta, acho que só vou cortar reta só pessoal, beleza? E outra coisa, isso aqui eu vou cortar com que a máquina, com que ela trabalhe sozinha, não vou forçar madeira, porque forçar madeira fica fácil de arrebentar a serrinha, beleza? E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Cortei aqui pessoal Não forcei muito pra não dar problema Podia até ser fácil De arrebentar a serrinha Então cortei devagar Abertura A gente quase nem aparece Beleza? Eu só não vou cortar inclinado pessoal, que inclinado eu vou apertar, vou pegar um rapidinho aqui só pra vocês terem uma ideia, vou pegar uma de, essa aqui é de eucalipto de 20, então vou cortar um pedaço em 45 graus, beleza? Quero saber uma coisa, acho que dá sim, se fosse mais grossa em 45 graus acho que não daria, queria ver se eu teria que erguer isso aqui, Mas essa aqui acho que tá bom, vou apertar só um pedaço, beleza? E aí 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 Vamos lá. Ficou bom pessoal, ver se aparece mais aqui, vou deixar normal, só para não esquecer, só vir aqui a foca, pega uma régua, põe um esquadro, dá uma empinadinha certo, e depois aperta aqui em baixo. Eu queria pessoal mostrar também essa aqui funcionando, só que bem no fim não vou poder mostrar essa aqui, porque o motor dela é esse motor aqui do lado, parem a bagunça aí, o motor dela é esse motor, só que a questão é que foi mexido nesse motorzinho, ele não está mais original, e eu queria que ele tivesse original para eu poder mostrar para vocês. Então se eu pegar e colocar esse motorzinho aqui agora, claro, a máquina vai cortar show de bola, porque o que foi mexido no motor, o motor ficou mais acelerado, com mais força, e antigamente, como eu falei no vídeo anterior, ele não cortava nem MDF de 3mm, agora não, agora corta madeira grossa mesmo, madeira forte. Só que por enquanto, já que eu não estava usando essa máquina aqui, essa aqui, resolvi tirar o motor ali e deixar ali, porque daí eu podia fazer outra coisa. Eu estava até usando esse motorzinho, aquele motorninho, beleza? Então espero ter ajudado vocês aí, desculpem pela demora, pelos erros, como se diz, pelo vídeo aí, mas eu agradeço a todos, para quem assistiu, para quem curtiu, para quem comentou, para quem se inscreveu. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!